Salve galera, tudo beleza com vocês? Bom, nesse vídeo de hoje, como prometido, vou mostrar pra vocês como é que ficou o Ronetão com o nosso novo escapamento. Todo mundo já sabe que a gente colocou um 4 em 1 Full Atala Escapes Inox, como é que ficou o som do Ronetão com o escapamento com a nossa ponteira original da Hornet, tá? E no outro vídeo que eu vou fazer pra vocês, tá? Que pra não ficar muito longo esse vídeo, né? Eu vou mostrar pra vocês como é que ficou a Roneteira com o mesmo escapamento, tá? Os coletores no mesmo, só que com a ponteirinha que o tiozão, né? A gente adquiriu do tiozão, dei um rolezinho com a moto numa rua aqui, tá? E ainda, dei uma aceleradinha com a moto parada pra vocês ouvirem o Ronco como é que tá. Espero que vocês curtam o vídeo, tá? Deixa o likeão monstro no vídeo aí, favorita, compartilha, divulga nas redes sociais e se inscreve se ainda não for inscrito, tá? Na descrição do vídeo vai ter meu Instagram direto aí, arroba lucasilasbruce, segue o Instagram, fortalece o geral lá e tamo junto, beleza? Acompanha o vídeo aí, é nozes! Salve tiozão! Se liga aí, ó! Escapamento 4 em 1, a tala, inox, modelo que você pode utilizar com a ponteira original da Hornete, produto top, acompanhando aqui o suporte pra colocar latinha pra ficar top, chave e o escapamento, a ponteira aqui original da Hornete. Olha como é que ficou, show esse escapamento, top chave do tiozão 4 em 1, a tala, ácido inox. Aí vocês vão ouvir agora o som como é que tá aí, do Ronetão. Se tá top chave, qualidade mesmo, beleza? Vou ligar agora pra vocês. Aí você liga galera, agora eu vou ligar o Ronetão, vou dar um rolê aqui pra vocês verem como é que tá o som, beleza? Tamo junto, eu sigo! E aí E aí, galerinha, curtiram o som do Ronetão? Bom, vocês viram aí, né? Como eu falei, o atalho escapamento 4 em 1, full aço inox, tá? Com a ponteira original da Hornete, tá? Mas no próximo vídeo, que eu vou postar no canal, vocês vão ver como é que ficou o ronco, tá? Da Hornete, com o mesmo escapamento, só que com a ponteirinha do tiozão top, chave demais. Berrou, bagaraz, já posso dizer isso pra vocês, tá? Aguarde o próximo vídeo aí. Curta, se inscreva, compartilha. Meu Instagram tá na descrição do vídeo, o link direto, acessa aí. Arroba Lucas e Las Bruce, tamo junto, valeu tiozão. É dando a frente, nós um vácuo, um beijo pras minhas do canal, um abraço pros manos. Valeu, é nozes, acompanha aí, aguarde o próximo vídeo, que tá chave, valeu. Fui, é nozes.